Five Nights at Freddy's não é terror de verdade. Eu tenho certeza que em algum momento específico da sua vida você já deve ter ouvido essa frase por aí, em algum lugar na internet, e hoje eu quero discutir sobre ela. E como essa frase pra mim não faz o menor sentido. Sim, amigos, vocês sobreviveram pra ver Linkzin defendendo Five Nights at Freddy's. Que ironia do destino, não? Pra aqueles que não me conhecem, jovens, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. E por sinal, a gente acabou de bater 600 mil inscritos aqui no YouTube há pouquíssimo tempo atrás. Então, queria lembrar pra vocês, antes de começar esse vídeo aqui, por que você já não se inscreve aí pra ajudar a gente na nossa jornada pra um milhão, beleza? Bom, eu ficaria muito feliz e vocês me ajudariam demais fazendo isso. Então, de qualquer jeito, vamos lá, vai. O tema do vídeo é sobre Five Nights at Freddy's ser ou não uma boa franquia de terror. E é claro que pra poder falar um pouco sobre isso, temos que falar um pouco sobre o gênero do terror em si, né? Afinal de contas, o que é terror? Jogos de terror são uma coisa extremamente antiga. E se você gosta de videogames, você provavelmente já teve contato com o mundo do terror em algum momento, né? Nós temos jogos que vieram de gerações atrás e ainda fazem muito sucesso até hoje. Como, por exemplo, os primeiros Resident Evils ou os primeiros Silent Hill, que surgiram lá no PlayStation 1, PlayStation 2, em meados dos anos 2000. Ou até mesmo nós temos os jogos das novas gerações que fizeram sucesso absurdo, como o Outlast, por exemplo, ou então o próprio FNAF. Existem milhares de jogos e franquias de terror, então não existe exatamente uma fórmula ou um conceito 100% correto sobre o que é ou como deveria ser exatamente um jogo de terror. Então, a pergunta FNAF é ou não é terror de verdade é um pouco mais complexa de se responder do que apenas ver se ele bate uma listinha com um monte de coisinhas que deveria ter um jogo de terror. E apesar da gente não ter uma fórmula exatamente concreta sobre como é ou como deveria ser um jogo de terror, com certeza existe um senso comum onde a gente pode dizer que... Vamos lá, vai. Se você gosta de jogos de terror, você tem que admitir comigo que... Uma boa maioria desses jogos são, tipo, bem mal feitos. 99% das vezes, jogos de terror, principalmente os mais simples, são aquele famoso e velho conceito onde você chega em um lugar com pouquíssima informação, e encontra um monstro aleatório que vai te perseguir por aí, e aí você vai lá e fica fugido do monstro enquanto você encontra incríveis documentos de texto que te explicam exatamente o que é aquele lugar, quem é o seu personagem, por que aquele monstro existe, blá blá blá, e muitas das vezes é meio que só isso. O momento onde as coisas começaram a mudar drasticamente a respeito de jogos de terror em si foi justamente quando a internet começou a ganhar mais força, em meados de 2013, 2014, em plataformas como o YouTube, por exemplo, pra quem tava aqui há quase 10 anos atrás, viu uma geração inteira que começou a apreciar muito jogos de terror. Em meados de 2013, começaram a surgir vários canais que faziam gameplays de jogos de terror diversos, justamente porque as pessoas começaram a descobrir que isso parecia muito interessante. Foi nessa época que surgiram grandes figuras como o Alanzoca, por exemplo, que começou aqui no YouTube, onde ele tinha um canal em que ele jogava vários jogos de terror que lançavam praticamente toda semana. Milhares de jogos de terror eram lançados toda semana, milhares mesmos, e entre esses, FNAF surgiu do nada como apenas mais um. Um jogo com uma premissa simples, e uma ideia que também ao início parecia super simples, mas que por alguma razão Five Nights at Freddy's se destacou muito, entre todos os outros jogos que foram lançados na época. Era até meio difícil de dizer que poderia ser só uma coincidência, sabe? Pra aqueles que são mais fãs da franquia, sabem que o jogo fez um sucessinho aí, né? Foi até que bem nas vendas, conseguiu umas 3, 4 sequências, talvez até 5, 6, 8... Tá, vamos falar sério, vai. Você sabe o que é Five Nights at Freddy's. O bagulho é gigantesco. Ponto final. Agora, entra aí a discussão. FNAF é ou não é terror de verdade? Sempre que eu entro nessa discussão pra poder falar a respeito dela nos comentários de um vídeo, ou alguma coisa do tipo, Bom, sempre existem várias pontas que as pessoas tentam falar a respeito do porquê FNAF não seria uma boa franquia de terror. Eu vou citar elas uma por uma aqui, e aí vamos comentando por cima e tals, e gostaria que vocês também fizessem isso. Antes da gente começar a discussão sobre, pausa o vídeo e comenta pra mim aí, você acha que FNAF é ou não é terror de verdade? E deixa aí nos comentários o porquê que você acha que ele é ou ele não é. Vamos levar essa discussão pros comentários também, que eu acho que vai ser bem legal. Enfim, de qualquer jeito. Vamos lá. Ok, acho que não teria jeito melhor de começar do que esse aqui, né? Jovens, é meio polêmico começar assim, mas... Existe esse comentário da maioria das pessoas que gostam de coisas de terror, que dizem que jumpscare não é igual a terror. Infelizmente, isso é bem verdade. Jumpscare é conhecido pela maioria das pessoas como uma técnica barata de terror, que é aquela famosa tática de que muitas vezes você pode usar ela em até outras coisas, consideradas como comédia, por exemplo, ou algo do tipo, por conta da lógica, né? A técnica do jumpscare é muito simples. Você tá lá assistindo, ou então jogando alguma coisa, e do nada, pá, pula alguma coisa na sua tela, fazendo um barulho extremamente alto, e obviamente que você vai tomar um sustinho, né? Mas pela razão errada. Eu já vi pessoas na internet que dizem que um jumpscare em um jogo de terror é a mesma coisa que um cara tentar contar uma piada pra você, e ele fazer cócegas em você no meio da piada, sabe? E depois dizer que essa piada é engraçada. Você não riu da piada porque ela era engraçada. Você riu porque o cara te forçou a rir. A mesma coisa com o jumpscare. Você não ficou com medo porque aquela situação ou aquele jogo era assustador. Você ficou com medo porque o jogo forçou você a levar um susto. É muito fácil da gente pensar se a gente simplesmente usar exemplos, né? Tipo... Ok, desculpa. Eu provavelmente devo ter assustado vocês um pouquinho aqui com o jumpscare, né? Aí que tá. Você não tá num clima de terror aqui. Eu te forcei a se assustar no vídeo por puro reflexo, né? E se a gente for parar pra pensar, Five Nights at Freddy's sempre foi marcado pelos seus jumpscares. Sempre. Tem pessoas que amam e tem pessoas que odeiam. E pessoalmente falando, jovens, eu até que concordo com essa ideia de que jumpscare não é igual a terror. E sim, é uma verdade. Mas ao mesmo tempo, jovens, as pessoas que falam esse tipo de coisa pra Five Nights at Freddy's, parece que elas não consideram todo o escopo como um todo. No momento em que uma pessoa declara que FNAF não é terror de verdade, porque ele depende muito de jumpscares, essa pessoa automaticamente quer dizer que FNAF não consegue criar coisas básicas de terror na sua experiência. Como terror psicológico, medo, nervosismo ou então clima. E aí que tá. Será que FNAF não consegue criar nenhuma dessas coisas na sua experiência? Até poderia ser verdade, se não fosse um pequeno probleminha. Chamado. Ok então, esse é o segundo ponto e... Bom, eu acho que não precisa ser nenhum gênio pra poder perceber que a experiência de um jogo de terror é bem mais baseada no sentimento que aquilo ali quer te passar, né? E é claro que no como original aquela experiência consegue ser. Então se nós formos analisar esses pontos, vamos voltar lá pro início da franquia, pro Five Nights at Freddy's 1, o primeiro jogo que foi lançado. O jogo tem uma premissa simples, mas é muito funcional. Ele apenas pegou todo aquele famoso ambiente de um jogo de terror, que geralmente é a fórmula básica, e inverteu. Geralmente a gente tem o famoso, né? O monstro corre atrás de você e você foge e tudo mais, né? Em FNAF é a mesma coisa, só que você não tem a opção de fugir do monstro. A experiência de FNAF 1 tem um clima genial. Afinal de contas, desde o início, assim como todo jogo de terror, você sabe que vão ter bichinhos do mal que vão vir atrás de você, isso não é um mistério, mas a questão é que FNAF 1 consegue construir um clima em cima disso pra poder te deixar tenso. A imprevisibilidade dos animatronics, a sua falta de recursos pra se defender, é extremamente densa, justamente pelo fato de que você não está em um mundo aberto. O fator de que você não pode andar em FNAF é muito interessante, porque você não tem como simplesmente passar em furtivo. Os animatronics sabem onde você tá, eles vão vir atrás de você, e você precisa usar os poucos recursos que você tem pra tentar sobreviver. Fora que a ambientação de FNAF, jovem, sempre foi um dos seus maiores pontos. Five Nights at Freddy's é uma franquia que, por muito tempo, dependeu muito dos sons que a gente tem no jogo. As músicas que tocam, os efeitos sonoros que são tocados quando os animatronics estão chegando perto, ou então longe de você. Scott Carlton, quando ele criou FNAF 1 e 2 e tals, ainda era uma parada meio experimental, né? Uma parada meio indie que um cara fez sozinho lá no quarto dele, tentando montar um jogo de terror. Então, ele se utilizou muito bem dos poucos recursos que ele tinha. Ao invés de ficar mostrando os animatronics a todo momento, ele se utilizava muito dos barulhos dos animatronics. Você não fica vendo os animatronics ali a todos os momentos específicos, mas você ouve o som dele chegando mais perto. Você ouve ele batendo na porta quando você fecha ela. Então você sabe que ele tá ali, bem perto de você. Sinceramente, gente, eu gosto da sensação do primeiro FNAF, porque ela é construída não apenas em um clima de você foge dos robôs e eles vêm atrás de você, e etc, etc. Não, ela é construída em cima de mecânicas. Justamente porque se você morrer, a culpa é sua. Cada animatronic funciona de uma forma muito específica, e você vai fazer coisas de uma forma também muito específica. Então cabe a você se acostumar com os animatronics, lidar com cada um deles, mesmo você não vendo eles o tempo todo. Alguma hora você se acostuma com a ideia de que o Fox faz um barulhinho ali antes de vir correndo atrás de você, ou então de que a chica só vem pela porta da direita e tudo mais. E é claro, toda aquela sensação que eu tinha falado pra vocês, será que FNAF depende única e exclusivamente de jumpscares? A resposta é não. A questão é que o jumpscare é uma ferramenta que pelo Scott Carlton foi extremamente bem utilizada, e de uma forma até meio sacana pra poder falar a verdade. A questão, jovens, é que levar um susto de repente é uma coisa que obviamente coloca nós como pessoas em uma espécie de estado de alerta, sabe? Ficamos preocupados, ficamos com medo. E pessoas, quando elas estão com medo, elas agem de uma forma um pouquinho mais idiota, sabe? Elas agem mais por impulso, elas falam mais alto, elas fazem as coisas mais rápido do que elas geralmente deveriam, e por aí vai. E aí que tá, mesmo que você tome um susto em FNAF, você toma um jumpscare e você morra. Você ainda vai ter que jogar toda aquela noite ali, de novo. Então você vai ter que jogar tudo de novo, só que dessa vez você vai estar um pouco mais tenso, mais propício a erros. Então você vai jogar, e vai morrer de novo, vai jogar, e vai morrer de novo, e de novo, e de novo. Até que você consiga se acalmar, e lidar com aquela sensação do medo. Então sim, FNAF não depende apenas de jumpscares. Fora, que ele ainda tem um fator específico, que eu gosto muito de chamar de elemento surpresa. E pra explicar esse fator do elemento surpresa, eu só preciso mostrar isso aqui pra vocês. Ah, meu Deus! Oh, Deus! What the fuck? What the fuck, ok? Não ok. Tá bom, pra quem não sabe, isso daqui é uma cena gravada de um dos maiores youtubers do mundo, o Mark Plyer, quando ele jogou Five Nights at Freddy's 1 pela primeira vez. Isso daqui foi o primeiro contato que esse cara teve com o Golden Freddy. Pra quem fala que FNAF só depende de jumpscare, pois é. Essa cena aqui não tem jumpscare, não tem nenhum barulho na tela. O tom de terror do Golden Freddy aqui é simplesmente perfeito, justamente porque a razão dele dar medo é o quão imprevisível é essa cena. Pensa comigo. Ao longo do jogo, do primeiro Five Nights at Freddy's, o que foi apresentado pras pessoas que iriam jogar? Quando você comprava o jogo, você tinha uma capa que tinha todos os animatronics que iam aparecer no jogo, né? Freddy, Chica, Bonnie e Fox. Então você sabia que tinha esses quatro aí. Você passa todas as noites no jogo se defendendo dos mesmos animatronics. Você usa as mesmas ferramentas pra se defender. Então você se acostuma com essas ferramentas, as mecânicas, as portas, as câmeras, e você sabe que aquilo é a sua linha de defesa. Quando o Golden Freddy aparece pela primeira vez, você fica em choque. Porque primeiro, você não tem como se defender, porque ele já aparece dentro da sala direto. Então não tem como você fechar a porta, piscar a luz, fazer alguma coisa. Não, não tem nada. Ao mesmo tempo, que ele não era uma criatura que estava anunciada no jogo de início. Então o fator surpresa aqui é muito curioso, porque ele era simplesmente uma criatura desconhecida naquele ponto. Então qual é a pira? Você fica em choque, porque você não sabe como esse bicho funciona. Você não sabe o que ele vai fazer, você não sabe como ele vai fazer, então a sensação é puramente de desespero. E pra quem já jogou mais de um jogo da franquia FNAF, vocês sabem que sempre tendem a aparecer muito mais animatronics do que aqueles primeiros quatro, cinco que são anunciados. E quando aparece um animatronic novo e você não sabe como ele funciona, existe uma sensação de desespero muito latente, onde você precisa continuar lidando com tudo que o jogo joga na sua cara e ainda lidar com um novo desafio. Logo, acho que eu posso deixar essa deixa aqui pra gente passar pro próximo ponto, que também é uma crítica que eu sei que as pessoas fazem muito, mas enfim, vamos lá. Olha, gente, vou falar pra vocês que eu nunca vou entender esse ponto com toda certeza. Eu sei que muitas pessoas dizem isso, jovens, que Five Nights at Freddy's criou uma fórmula legalzinha no seu primeiro jogo, então o Scott foi lá e abusou dessa fórmula fazendo seis jogos praticamente idênticos, né? Porque a partir do set o FNAF muda até um pouquinho, né? Mas se a gente fosse pensar no geral, sim, eu entendo um pouco dessa ideia, gente, mas tem um contraponto muito forte contra ela, que é justamente a fórmula. Ué, Link, como assim fórmula, irmão? Fórmula, jovens. Fórmula. Se você joga games, eu acho que você deveria saber o que é isso, sabe? Produções de alto nível, jovens, possuem fórmulas. Filmes, jogos, franquias no geral, porque é justamente isso que define uma franquia, sabe? FNAF 1 fez sucesso por alguns fatores que foram muito destacados, sabe? Como, por exemplo, a sua história, o seu clima e pela sua gameplay, que era muito, muito característica. você olhar nas câmeras pra poder ver onde os animatronics estavam, você estar preso dentro de uma sala e não conseguir se mover a partir dali, você ter que ver os monstros vindo na sua direção e não ter o que fazer a respeito. FNAF 1 foi um jogo que ficou consagrado por esse estilo de gameplay muito diferente. Quando uma pessoa olha pra esse estilo de gameplay, ela olha pra todos os seis primeiros FNAFs e fala que não mudou nada do primeiro jogo pro sexto, mano, sei lá, gente, eu juro pra vocês, eu acho que a pessoa ignora completamente os dois maiores pontos aqui. O primeiro, que é a proposta de FNAF e o segundo, que é o nível da franquia. Se for pra falar sobre a proposta, jovens, bom, eu já falei. A proposta básica do FNAF é justamente ficar preso na sala, se defender dos animatronics com as mecânicas que você tem. E é aí que tá, cara, as mecânicas. As mecânicas mudam em todos os FNAFs. Se a gente for pensar nos primeiros jogos, ok que a gente tem umas mecânicas que não mudam lá tanto, tipo, o primeiro jogo ele tem as portas, você não tem as portas mais, você tem os canos, você tem a caixa de música da Puppet e tals. O segundo jogo tem muitas diferenças do primeiro e é extremamente mais difícil. O terceiro jogo não tem tantas diferenças assim. O quarto jogo, ele nem tem câmeras. Ele é literalmente todo baseado nos sons. Todo aquele sistema de vários barulhos que acontece no FNAF que eu falei que era uma coisa muito legal da franquia, o quarto jogo é feito inteiro baseado apenas nisso. O quinto jogo, que é o Sister Location, é um jogo cheio de minigames, cara, cheio de puzzles, cheio de enigmazinhos muito interessantes e tal e é bem diferente enquanto que o FNAF 6 acho que ele é o que mais tem mecânicas. Ele tem um monte de mecânicas de compra e tal, de você montar seu próprio palco, de você montar direitinho as coisas pra poder chegar no final principal. Ou seja, jovens, pensa em tudo isso, todas essas pequenas mudanças com o nível da franquia especificamente. Eu acho que vocês precisam lembrar que FNAF 1 foi lançado em 2014 e FNAF 6 foi lançado em 2017. Ou seja, o Scott Calton, ele em 4 anos desenvolveu 6 jogos para sua franquia. Se cada um desses jogos fosse extremamente revolucionário e não aproveitasse nada da própria fórmula que o Scott criou e sabia que era uma fórmula legal, pô, seria meio difícil de se manter, né? Eu juro pra vocês que é até meio difícil de tentar entender da onde que vêm esses pontos, mas, já veis, não é porque FNAF tem uma fórmula meio semelhante nos seus primeiros jogos que o terror não funciona. Eu joguei FNAF 1, joguei o 2, joguei o 3, joguei o 4 e eu tive medo em todos os jogos. Não chegou um ponto onde eu simplesmente me acostumasse com tudo que aconteceu na franquia, gente. E fora o fato, jovens, de que eu acho que isso é uma das outras coisas que FNAF oferece na sua franquia de forma muito interessante, inclusive. Quem já jogou FNAF sabe que uma das coisas mais interessantes a respeito dele é o fato de como o jogo funciona meio como uma espécie de jogo arcade, sabe? Onde ele te apresenta vários inimigos, cada um deles você tem que lidar de uma certa forma e a proposta do jogo é ele ficando cada vez mais difícil, cada vez mais difícil e você precisar realmente de uma certa habilidade pra zerar FNAF, sabe? Quem já jogou o segundo jogo da franquia, por exemplo? Mano, FNAF 2 é um dos jogos mais insuportáveis que eu já joguei na minha vida. Simplesmente porque cada noite que você passa vai começando a ter mais e mais animatronics. Você precisa lidar com 500 milhões de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você olha pra câmera, você bota a máscara, tira a máscara, clica no pontinho, coloca o som na caixa de música, desvia o olhar, pisca a lanterna. É um jogo insano e cheio de adrenalina. Porque isso é uma das coisas que FNAF oferece também. Além de ser um jogo de terror, ele também é um ótimo estilo de jogo arcade. E o Scott Carlton sabe tão bem disso que anos depois ele criou a Ultimate Custom Night, que é nada mais nada menos do que um arcade gigante, onde você pode colocar tipo 40 e poucos animatronics pra vir pra cima de você ao mesmo tempo. O jogo foi feito única e exclusivamente pra ser muito difícil e só. Então, jovens, se a gente for parar pra pensar nisso, a conclusão que eu tenho aqui, FNAF é terror de verdade ou não? Na minha visão, ele é. Os primeiros jogos da franquia apresentam um clima diferente, apresentam um clima novo e muito único pra época em que eles foram lançados. É impossível negar o fato de que FNAF começou-se como uma franquia de jogos que foi tão vanglorizada que até mesmo começou o famoso gênero dos jogos de mascote horror. E isso por si só já é um mérito. Inventar clichês, inventar fórmulas que fazem com que um produto venda já é um mérito gigantesco, jovens. Agora, se a franquia se manteve sendo assustadora, eu já fiz um vídeo aqui falando um pouco sobre isso e tals, pra vocês não acharem que eu sou também o maior amante da forma como FNAF evolui e tals. Eu sou um fã da franquia, mas eu também sei criticar ela quando eu vejo que tem alguns pontos que ela não tá legal. Tipo, eu tenho esse vídeo aqui, por exemplo, que é um vídeo onde eu critico horrores os últimos pontos da franquia, os últimos jogos da franquia, como Secret Breach, que eu acho uma porcaria, que eu acho que não tem terror algum, que acho que nada funcionou direito, e que eu acho, inclusive, que ele descartou a maioria das coisas legais de FNAF. Tipo, nos últimos jogos que foram lançados da franquia FNAF, tipo, Secret Breach, por exemplo, eles abandonaram a gameplay diferenciada, basicamente abandonaram tudo, né? Menos a vontade de ganhar dinheiro fácil. Então, se vocês pararem pra pensar, dá até pra gente comparar mesmo, né? De como o resto da franquia, de fato, era uma franquia que funcionava muito bem como terror, porque se a gente for pegar a maioria dos jogos de FNAF e comparar com o Security Breach, por exemplo, que na minha visão é um jogo ruim, vocês vão perceber que nenhum dos pontos que eu tinha falado aqui a respeito, eles se aplicam direito aqui, sabe? Tipo, Security Breach, por exemplo, ele não tem toda aquela questão da gameplay ser mais frenética, cheia de coisas pra você fazer ao mesmo tempo, até porque você tem um mundo aberto, né? Então, não tem aquela parada de cada animatronic é uma mecânica diferente, não, eles só vão atrás de você e meio que é isso. Fora a gente não ter toda essa questão, a gente também não tem um monte de outras coisas como o clima de terror que não foi montado porque o jogo é muito claro, porque os animatronics são muito simples, porque tudo foi meio mal planejado e, bom, se você for pegar a maioria dos pontos, eles não existem, o que faz com que o jogo acabe virando exatamente aquele aircap tipo que eu falei, sabe? tipo jogo de terror normal onde os bichos vêm correndo atrás de você e você tem que fugir pra ler uns documentos de texto que contam a história. Que ironia que FNAF um dia ia virar só isso. Então, se fosse pra poder dizer, sim, FNAF é terror de verdade. Eu fico um pouco triste que, conforme o tempo passou, ele deixou de ser terror de verdade, mas, bom, eu espero que em algum momento ele consiga recuperar isso. De qualquer jeito, jovens, é isso, esse foi o vídeo. Queria lembrar vocês, antes de terminarem aqui o vídeo, que eu tô lançando um mangá de terror e de mistério é chamado de Paradigma. Então, se vocês puderem, por favor, dar uma passada lá, é um mangá que eu tô fazendo totalmente de graça, ele é muito bonito, a gente tá dando o nosso máximo pra poder lançar um capítulo por mês pra vocês, capítulo gigantesco, muito bonito, muito bem feito e tals. Então, por favor, não esqueçam de passar lá no finalzinho do vídeo que vocês me ajudam demais, beleza? Até mais, falou! tals, 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 tals. Legenda Adriana Zanotto